Fala galera, tudo bem com vocês? A dica hoje é de Power BI e você vai aprender algo que é muito pedido dentro das empresas que trabalham com período fiscal. Como que você faz para calcular o mês fiscal? Para calcular não, para trabalhar com o mês fiscal aqui no Power BI. Eu vou te mostrar que isso é bem simples, então fica comigo até o fim, que esse vídeo é direto ao ponto. Enquanto isso, já vai inscrevendo-se no canal, curtindo o conteúdo, comentando e compartilhando esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais, tá? Olha só, para começar eu quero te mostrar o que é que nós temos aqui. Se você olhar para cá, nós temos uma tabela de medidas com a medida de faturamento que soma os valores, que é uma medida de soma simples. Temos uma tabela de calendário. Essa tabela de calendário, se você ver aqui, você vai ver que ela é composta pela data, ano, mês, número do mês e nome do mês. E você tem a tabela de vendas mesmo, de custo ali, que você tem, né? Beleza, ela já tem um relacionamento entre elas, conforme você consegue ver aqui pela data, e é por isso que você consegue ter todas as informações direitinho. Agora, analisando o ano fiscal, como é que funciona? Eu não posso ver de janeiro a dezembro. Normalmente, no ano fiscal, eu começo no mês de julho, sendo o primeiro, agosto, segundo, setembro, terceiro, e aí você vem aqui, ó, janeiro vai ser o sétimo, aqui o oitavo, o nono e por aí vai. O último mês, normalmente, é o mês de junho, tá? Então, nós não queremos olhar nessa perspectiva mais tradicional de calendário que a gente tem. E é isso que a gente vai fazer agora, essa mudança que a gente vai ter que fazer aqui pra continuar esse resultado. Agora, se você tá meio perdido, se você não sabe como criar uma tabela de calendário, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz uma tabela de calendário, como essa daqui. A gente também tem vídeo mostrando como que você trabalha com relacionamentos, inclusive usando o chat GPT pra fazer relacionamentos. E aí, se você não entender, é legal também você fazer o curso. Então, você clica no link da descrição, vem fazer nossos cursos, pra que você tenha bases, né, e tudo mais, antes de você chegar em coisas até simples, mas não tão complicadas, talvez tão complicadas pra quem tá chegando na primeira vez, tá? Mas aqui é algo bem simples. Mas olha só, o que é que acontece? Pra fazer isso, eu preciso de duas colunas. Por que que, por padrão, eu quero que você saiba que ele mostra as informações em ordem alfabética. Então, por padrão, eu tinha ali abril, agosto, o último era setembro, tá? Como que eu consigo colocar em ordem cronológica? Pra colocar em ordem cronológica, eu precisei pegar essa coluna daqui, de nome do mês, e classificar por mês, pra ele entender que janeiro é 1, que aqui embaixo fevereiro é 2, que março é 3. Então, eu fiz essa analogia pra ele, ó, faz o seguinte, cara, classifique essa coluna daqui, por meio dessa coluna aqui. Se você fizer isso, pô, vai dar tudo certo. Mas, eu preciso agora fazer uma nova coluna pra ele entender que julho é 1, que janeiro, na verdade, vai ser 7. Então, como que eu faço? Pra isso, eu também preciso dessa coluna daqui, ó. Eu tento algumas maneiras de fazer, mas de uma maneira mais simples, eu acho essa. Eu vou criar uma nova coluna. Então, eu vou clicar aqui em nova coluna. Aí, eu vou dar uma pena de mês, é, opa, tô fazendo aqui, é, número, rapaz, o que é que eu tô fazendo aqui de novo? Número do mês fiscal. Olha só, aí o que é que nós iremos fazer nesse momento? Eu vou usar a função if, ó, if dá um alt enter, e eu vou dizer pra ele o seguinte, ó, o número do mês, ele tem que ser maior do que 6. Sempre que essa afirmação for verdade, ele vai analisar linha por linha daqui, e toda vez que o valor do número do mês for maior do que 6, eu vou dar aqui um ponto e vírgula. Ponto e vírgula nada, ponto e vírgula no Excel. Aqui é vírgula, tá? Você vai dar aqui um vírgula. E aí, olha só, o que é que você faz? Aí, o que é que ele diz aqui pra gente? Se eu apagar aqui novamente, ele vai dizer pra gente o seguinte. Falou-se verdadeiro. Depois que você fizer essa afirmação aqui, se o mês em questão for maior do que 6, por exemplo, for o mês 7, julho, 8, 9, 10, 11 ou 12, é maior que 6 e isso é verdade. Pra ver se for verdade, nós vamos pegar essa informação aqui do número do mês, tá? Número do mês. E nós vamos subtrair por 6. Assim, ele vai entender que 6, 7, menos 6, 1. Ou seja, julho, menos 6, 1. Agosto, que é 8, menos 6, 2. Se, por acaso, esse valor não for menor, maior do que 6, ele é menor. É o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o número do mês e vamos adicionar 6. Assim, ele vai ver 1 é maior que 6, se a informação aqui é verdade, é falso. Se é falso, ele vai resolver fazer esse cálculo aqui. Assim, 1, que é janeiro, vai passar a ser 7. 2, que é fevereiro, vai passar a ser 8. E olha só, é só você fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter. E automaticamente você tem isso aqui. Agora, é legal você também criar, pegar, copiar isso aqui, ó. Copia isso aqui. Aí você vai criar uma nova coluna. Uma nova coluna. E aí você vai dando o número do mês, fiscal. Beleza. Aparentemente, elas são iguais. Mas olha só, eu vou voltar aqui pra parte de relatórios. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui. E vou chamar agora pra cá. Vou tirar daqui, ó, o nome do mês. Vou tirar isso aqui e vou chamar pra cá o nome do mês fiscal. É isso que eu quero. Beleza. Só que tem um detalhe. Perceba que por padrão, como eu te falei no início do vídeo, ele vem em ordem alfabética. A, depois D, F, J e por aí vai. Eu não quero isso. Eu quero classificar direitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar diretamente no nome da medida. Aqui, ó. Diretamente no nome da medida. Aí, aqui em cima, eu venho em classificar colunas por. E vou dizer pra ele, ó. Quero pegar essa coluna de nome do mês fiscal e classificar pelo número do mês fiscal. Vou clicar aqui. E olha só, assim que processar, tá trabalhando. Prontinho. Conseguimos. Ele começa no mês de, olha só, no mês de julho até junho. Fenomenal. Eu tenho certeza que isso vai ficar bacana e que vai te ajudar bastante. É claro que eu coloquei dentro de um ano só. Mas mesmo que você coloque essas informações dentro de outros anos, ele vai seguir a mesma planologia. Por isso é legal você, na sua tabela de calendário, criar a sua tabela de calendário tanto do período tradicional como usar também uma tabela fiscal. E aí você usa a que você quiser em cada um dos momentos devidos. Lembrando só que se você usar dentro de um gráfico, ele provavelmente não vai mudar automaticamente. Você precisará retirar essa coluna e inserir novamente. Apaga, insere de novo e vai estar tudo funcionando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nos ajude a crescermos mais ainda. Forte abraço e até a próxima.